Oi, pessoal, aqui é a Aline Costa e hoje nós estamos na Expert 2019. Hoje eu estou aqui com o Eduardo, da Azequest, e ele vai falar um pouquinho sobre a gestora e quais as estratégias que tem de fundos, ok? Vamos lá. Tudo bom, Aline? Bom dia. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, que a Azequest é uma das mais tradicionais gestoras de investimento. Ela existe desde 2001 e vem passando por todos esses quase 20 anos fazendo gestão de recursos de terceiros. A XP é um excelente cliente nosso, um dos nossos principais clientes, e dentro da plataforma da XP a gente buscou oferecer um leque de produtos muito amplo para o cliente. Hoje a gente tem 18 produtos dentro da plataforma e é muito difícil um escritório da XP que a XP não tenha um cliente que se encaixe em algum dos nossos produtos. Produtos de renda variável, onde a gente divide em três produtos de ações direcional e dois produtos long and short. Na família macro temos produtos de média volatilidade, alta volatilidade e renda fixa com liquidez só com risco de mercado. Na parte de crédito, talvez são os produtos mais conhecidos dentro da plataforma XP, é uma família de fundos de renda fixa a crédito privado, separados basicamente com a diferença de cotização de resgate, de liquidez para o cliente, D mais 1, D mais 5 e D mais 45. Na parte de arbitragem, é um produto onde você simula operações de renda fixa utilizando instrumentos de bolsa de valor. Também é um produto D mais 1 e é muito focado para o cliente que não quer risco de mercado e não quer risco de crédito privado, mas quer ter uma liquidez diária com um retorno bem interessante. E os produtos de previdência, que nada mais é que são adaptações das estratégias de crédito e de multimercado para o público de previdência privada. Então esse é o rol de produtos que estão disponíveis na XP. Tchau!